Hoje, Namastê, entrevista, entrevista intuição com a participação aqui dos nossos amigos e, digamos, parceiros sonoros. Eu gostaria que vocês se apresentassem em nome e a parte do intuição a gente vai chegar já já, mas, digamos, a participação de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Namastê, entrevista. Eu sou a Gabriela, Gabriela Micali, mais conhecida também como Gabiroba. Eu sou brasileira, sou de São Paulo, nascida, viajante, conhecedora da música, do corpo, da voz, do som e aprendiz, aprendiz de tudo isso. Muito prazer, eu sou o Márcio, sou brasileiro também, nascido em São Paulo e tenho um estudo sobre a música, sobre a música para o autodesenvolvimento, autoconhecimento. E, por isso, criamos a escola IntuiSom, que é uma escola de música e de som para o autodesenvolvimento do ser humano. Eu sou o Thiago Namastê, digamos assim, faço bastante parte desse canal também. E fiz o curso de Nada Yoga com eles em São Paulo, agora em janeiro de 2019. E, além de terapeuta ayurveda e de yoga e de fazer retiro, essas coisas e tal, A gente está começando agora a participar um pouco mais, digamos, decididamente na terapêutica do Mantra Yoga, do Nada Yoga. E esse curso de introdução que a gente fez com eles foi muito bom e motivou a gente também a gerar essa entrevista de hoje. Bom, então, o entrevistado de hoje é o IntuiSom. Então, a primeira pergunta relacionada ao nosso Ari Sideral, Misharashi, é Como o IntuiSom nasceu? De onde ele veio? Qual é essa energética da criação do IntuiSom? Fiquem à vontade de falar junto, não falar, etc. Só lembra da vovó Kenan. Vovó Kenan! Bom, o IntuiSom nasceu através de uma vontade de passar os ensinamentos musicais, Mas através de uma forma mais sensitiva e da escuta, né? Não tanto através da teoria, ou da própria interpretação do instrumento, Mas do significado de cada som, do significado de cada toque. Então, tudo começou com os tambores, né? No Equador, a gente começou com um grupo de tambores. No ano de? No ano de 2000 e... No ano de 2016. E aí, a gente juntava lá a turma com os tambores. E aí, a gente ensinava os princípios do ritmo. Depois, evoluindo, ensinava ritmos diferentes. Ritmos brasileiros, ritmos africanos, ritmos de todas as partes aí do mundo que a gente conhecia. E assim surgiu o IntuiSom. E também, assim, eu sempre senti agregar, assim, a essa época, né? A questão, que também tinha um grupo de vozes, né? Que eu fazia com mulheres. E eu sentia muito a questão de, mesmo vindo de um contexto musical, De fazer música de noite, em vários lugares, Tinha uma questão da potência que se tornava o compartilho musical. Quando você trazia isso numa roda, né? E eu acho que também nasceu dessa união. Também nasceu desse unir as pessoas. E ver que aquilo era muito mais forte. Que, na verdade, a minha conexão com a música, Ela crescia quando compartilhada. Ela crescia quando intensificada com outras pessoas. E depois que a gente começou a fazer essas vivências, A gente começou a falar muito disso, né? Começou a falar, ai, não, vamos fazer isso e tal. E dessa forma, em passar a música como um todo. Ensinar a música de outras perspectivas. E aí chegou o Nada Yoga pra somar, né? Toda essa ideia de ensinar a música pro autoconhecimento, né? Nesse sentido de... Grandioso que é. E nesse aspecto de autoconhecimento, Desse aspecto de reunir pessoas, Signo de Touro Sideral, Prishabarashi, Ele tá muito associado ao que você faz com o seu clã. O que você faz com esse grupo familiar próximo a você. E você estava no Equador em 2016, Mais ou menos no início de 2016, final de 2016, Quando é que era isso? O ano inteiro. O ano inteiro. E quem eram essas pessoas? Quem era essa família? Quem era essa integração? Quem era esse berço aonde o Ituição nasceu? Era a família que vivia próximo a gente. Primeiro começou com os amigos. E depois começou a surgir as pessoas, Amigos dos amigos. E assim foi indo, né? O grande querido Will, Não sei se ele vai ver isso um dia, Mas se ele vê... Ele tinha lá na casa dele, Aproximadamente uns 50 tambores. Então ele abriu as portas da casa dele Pra gente usar todos os tambores. E aí foi chegando. Os amigos, Não familiares, Porque não tinha familiares. A gente era do Brasil, Então a gente estava vivendo no Equador. Mas amigos, Amigos dos amigos. Foi o berço do Ituição. Do meu lado foi bastante as mulheres mesmo. A união feminina, Que chamava a força pro canto. Que queria se conectar desse jeito. Também. Mas o que me veio também muito é que o Ituição, Então ele nasceu de Vilcabamba, Essa chaminha, Assim, Como se fosse, né? Um petiscar, assim. Mas o nome mesmo veio depois do Nada Yoga, né? É, o nome veio depois. E a gente já estava no Brasil, Calma, calma, calma. Não vamos acelerar não, Vamos deixar ali o nascimento pra daqui a pouco. Mas, qual é o nome da cidade? Vril? Vilcabamba. 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 E onde é que fica isso no Equador? Dá pra chegar lá? Como é que é? Dá pra chegar. É do sul. É do Peru. Perto do Peru, é. É. Legal. Bom, se vocês tiverem eventualmente depois um contato, E quiser botar na descrição do vídeo também, Avisa. Bom, aí chegamos ao terceiro racha, O terceiro signo, né? Gêmeo sideral, mituna. E o interessante é que ele tem o símbolo do Halaúd, Na versão grelha também. Envolve a capacidade de criatividade. Quando vocês viram esse ano que vocês passaram ali, O que começou a surgir como proposta? De onde saiu dessa vivência pro Ituisson? Como é que isso começou a ser desenhado? Como é que isso começou a ser visto nas estrelas? Como é que tava isso lá? A gente começou a reparar o potencial que tinha o... O auto-desenvolvimento através do som, né? Que é uma coisa que tá nascendo, E cada vez mais as pessoas tão descobrindo isso. Então a gente começou a perceber como isso reverberava nas pessoas, né? E o que trazia. Como no final de cada encontro, Cada pessoa vinha com aquele agradecimento, E de uma certa forma tava com a energia mais... É... A energia mais distribuída e alinhada. E tinha mais energia pra... Pra... Pra seguir os processos, né? Cada um com o seu processo. Um trabalhava de garçom, O outro trabalhava... De qualquer outra coisa. Mas o som... É... Não precisa ser músico pra atingir. Então qualquer pessoa que vinha e trabalhava com o som, Depois conseguia... É... E fazer a sua rotina de vida de uma forma mais alinhada. Digamos assim. Então a gente deslumbrou isso nas estrelas, né? Deslumbrou o potencial, que era isso... É... Nesse começo. Esses encontros eles aconteciam com frequência. Lá em Uricavamba era uma vez por semana. Uma vez por... Um de canto e um de tambor. E anos duravam mais ou menos quanto tempo? Ah... Isso pra mim é relativo. Ok. Dependia das estrelas. Dependia. A gente sempre gosta de fazer... De não marcar um horário atrelado. Tipo, ah, vamos dar uma hora de aula, né? A gente tem um movimento mais... É... Mais fluido, né? Tudo depende do dia, vai depender da concentração da pessoa. Vai depender do quanto a pessoa tem a vontade de aprender. A gente tem bastante vontade de ensinar, então... Dá pra ficar bastante tempo. Então às vezes durava uma hora e meia... Entre uma hora e meia e três horas. Não dá pra ter uma ideia. E sobre essa parte da vivência e da percepção emocional da música, né? Agora a gente tá chegando a câncer sideral caracan. Sobre a proposta do Itu e Sonda fazer a pessoa ir um pouco além de se aquilo é um Mi ou etc e tal, e se aquilo é um instrumento e a pauta assim, e a nota ali, a coisa um pouco mais matemática. O que que é esse processo de sentir a música? Pra uma pessoa que tá muito acostumada a dizer, ah, mas eu não canto porque eu me acho desafinado, etc. O que que é essa vivência emocional, vamos colocar um pouco nesse contexto da música pra vocês? Por intuição? Quase tudo. Pra mim é praticamente isso. A bovó Canão tá falando lá... É, bovó Canão! É que, na verdade, quando vem assim a emoção, às vezes eu tendo a falar mais dentrinho, né? Mas é isso, tipo, pra fora, né? E eu acho que o intuição trabalha muito com canto, né? E o canto, ele tá muito relacionado ao emocional, né? Aquilo que a gente falava do que tá no cardinal, no coração. E o intuição, ele leva muito a isso da expressão mesmo, da pessoa. E essa questão... Às vezes a pessoa acha que faz desafinado e fica falando que faz desafinado e chega lá e, de repente, num momento que tem esse espaço de cantar uma música da infância, uma música que surge, tipo, faz uma música que fala, mas tá lindo, tá bonito do jeito que é, tá o seu ser, né? Eu acho que mostra muito o que que você acha. A gente acredita bastante que, na música, a gente mostra todas as emoções. No som, a gente não tem como mentir, né? Se a pessoa tiver vergonha, se a pessoa tiver com medo, se a pessoa tiver reprimida, se a pessoa tiver bem exaltada... Então, tudo isso vai ser mostrado na música, no som, né? É uma arte, é uma ciência que não tem como a gente fingir. A gente só pode ser o que a gente é naquele momento. Então, ela tá muito atrelada a isso. E a questão da afinação é muito relativa à afinação. Afinação dentro do quê, né? Estamos afinados dentro do quê? Quando a gente diz isso, a gente tá fazendo uma comparação com algo. Então, no momento em que estamos... Calma! A gente vai pegar no verde. A afinação, a gente vai chegar lá. É, exatamente! A gente vai ter um ponto certo pra falar dele. Eu tenho que ter 100 perguntas, assim, em relação ao símbolo. Então, a afinação... A afinação... Já estamos chegando, virando a curva. Mas, antes disso, a gente tem Leão Sideral, sim, Harash. Com o processo da criação efetivo. Com intuição, com uma juba de leão, falando oi, sou intuição. Certo? Então, desse processo ali e tal, onde foi vendo nas estrelas, o intuição começando ali a passar e ter aquela informação e tal. Como é que ela, tum, nasceu num material e virou, falou, eu tenho a minha juba, ela se chama intuição, eu trabalho com esse projeto, custa tanto, essas coisas assim, né? Como é que ele virou um vaso mais firme e tal? Aí, agora é o momento. Ok. Aí, depois que a gente já tava... Aí foi uma coisa pessoal mais minha mesmo. Depois que eu já tava... É... Descobrindo cada vez mais o potencial do som, da música. Aí, me surgiu lá, onde eu tava no computador, na internet. Aí, me surgiu lá. Nada Yoga. Falei, nossa, nada Yoga. O que que é nada Yoga, né? Aí, tava lá, Yoga do som. Eu, nossa, Yoga do som, existe isso? Se existe, então, com certeza é pra mim. Aí, fui pesquisar, fui mais a fundo. No final, fui pro retiro, que era um retiro de 10 dias. Isso aí, em 2000 e...? Isso aí, em 2018. Ok. Janeiro, né? Janeiro de 2018, é. Aí, fui pra esse retiro, com o meu maestro, que é o Marcelo de Aquino Vicente, da escola Nada Brahma. E aí, ele me iniciou nas artes do Nada Yoga. Espetáculo. É. Espetáculo. Exato. Uma coisa finíssima. E aí, depois que eu voltei desse retiro, super inspirado, aí eu cheguei pra Gabi e falei, Gabi, descobri o sentido da minha existência. Foi. Vamos trabalhar. Aí, a gente começou a trabalhar. Aí, tinha uns amigos lá em casa. Aí, eu falei assim, gente, eu quero formar um nome com intuição, com som, pra ser algo que remeta à intuição, com som. Aí, só que eles eram da Argentina. Eles falaram assim, ah, então, intuição, intuição. Eu falei, sim, intuição, sim, intuição. Eles, não, intuição. Aí, eu falei, nossa, intuição, caramba, esse nome é perfeito. E eles que deram esse nome pra gente, né? Foi. Então, foi bem bacana esse nascimento aí. E aí, veio a questão também da escrita, né? Porque, ao mesmo tempo que o Márcio voltou, o Márcio ficou muito focado, né? No parto, meditando, fazendo os mantras altos dias, assim, na concentração. Então, a gente ainda vai ter um pouquinho hoje. Segura aí que a gente chega lá. E, enquanto isso, eu ia absorvendo aquilo que tava vindo também, que eu não fui no retiro, né? A gente tem um filho, né? E eu fiquei com o velhinho. Mas, aquilo foi eu ia absorvendo e eu fui também, pouco a pouco, entendendo, escrevendo, fazendo as imagens. E, não sei ainda, assim, que foi, pegando a Dilma. Muito bem. E, agora, sobre, voltando, né? Ali, a questão do detalhe e do como anota e se tá afinado e qual é o parâmetro. Chegamos ao Virgem Sideral, né? Cânia Arache. E, o que que é essa proposta da afinação? Afina-se em relação ao quê? O que que é um pouco dessa perspectiva do Nada Yoga? Se a gente tá afinando em relação a uma nota etérica? Se existe alguma coisa mais sutil por detrás disso? Como é que é esse processo da afinação no Nada Yoga? Ok. Bom, realmente, eu não posso mentir nem iludir ninguém, né? Existe um ponto onde, se a pessoa cantar muito desafinado do grupo, vai ser perceptível, né? Vai ser perceptível. Então, a gente tenta... Tem exercícios e aí eu vou percebendo. Sou muito sensível à escuta e à energia. Então, eu vou percebendo as pessoas que estão um pouco desafinadas do parâmetro grupal e da nota onde a gente tá trabalhando. Eu acredito que a afinação não seja algo só musical, mas seja algo energético que a pessoa precisa alinhar pra conseguir, em um momento, perceber o som e cantar igual ao grupo que está cantando, né? Então, esse processo de afinação do ser é muito interessante e nunca falha. Sempre quem tá desafinado, depois de algumas horas, talvez de alguns dias, vai entrar no tom que é o processo de concentração e de conseguir se alinhar consigo mesmo, né? Porque todo mundo tem essa nota dentro de si. Não tem como você não ter. É uma questão de modular as cordas vocais e você vai chegar nesse tom. Ele tá. Em algum lugar ele tá. Então, essa é a questão da afinação. E é uma tendência. A tendência é a união, é o uníssono, né? É chegar nisso. Então, você tem muitas pessoas fazendo esse som, né? Uníssono. Em algum momento, essa pessoa que tá um pouco mais desafinada no sentido de, né? Não alinhada em si mesma, ela vai entrar nesse espiral. A gente já vai chegar nisso no próximo vídeo, na próxima parte que a gente vai pra Tularashi, né? Que tem a ver com Libra e todo esse contexto de social, etc. Já chegamos lá.